Como foi que a SC3 recebeu esse comunicado da empresa Cisona, que é a reguladora da Zona Azul em Cajazeira? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Zeneto, a todos que fazem da TV Diário do Sertão. Eu não sei se está chegando bem aí a comunicação, Zeneto. Pode ficar à vontade, meu amigo João Victor. Exatamente, Zeneto. O que acontece? Nós fomos comunicados essa semana agora de ter uma nota da empresa. Na verdade, já deixando claro que isso aqui não é determinação, ainda a própria Sertão, ainda o próprio prefeito de Aldenir, foi uma determinação da empresa. E aí foi passada essa informação para o prefeito, que o prefeito de forma imediata já marcou uma reunião para a próxima quinta-feira. Ele, inclusive, ligou pessoalmente para o proprietário da empresa. Eu já liguei para o proprietário da empresa. Não existe na lei, nem no contrato especificado que seja 20 minutos, mas pode ter certeza que o que for melhor para a população, Zeneto, o prefeito de Aldenir, juntamente com o Bip, respondendo pela SC Trans, nós iremos discutir e torcionar essa mudança aí de 20 minutos para 10 minutos e tão melhor. João Victor, você mesmo, como superintendente da SC Trans, entrou em contato com o representante da empresa para saber o motivo pelo qual, até porque não dá para se compreender, porque de repente é essa mudança brusca. Você manteve contato com a empresa para saber dessa questão? Eu fico assim, Zeneto, até um pouco, eu ajo de forma muito distante. A gente dá um apoio na fiscalização, mas eu não interfiro nem em nada em relação à empresa, porque até para as pessoas não confundirem o trabalho, não é isso? Mas, enfim, nós temos, assim que eu soube dessa notícia, de imediato conversei com ele. Ele disse que realmente, nesses primeiros quatro meses, esses 20 minutos foram para que a população pudesse se acomodar, se orientar, ver para as ruas, como é que ia ser o funcionamento da zona azul. Mas eu repito mais uma vez, o tempo ainda está funcionando como 20 minutos, até o dia 1º de agosto nós estaremos já conversando na CDL, inclusive com a audiência, com toda a classe empresarial, toda a classe que realmente também tem essa influência. Eu tenho certeza, Zeneto, que, como a Anchieta falou, essa questão da tolerância nós vamos resolver e não vai maquiar esse importante projeto que é a zona azul aqui em Cajazeiras. Tenho certeza que nós vamos resolver essa questão dos 20 minutos aqui na nossa cidade. O senhor vai aceitar que a empresa diminua de 20 para 10 minutos o tempo de tolerância? Qual é a posição que o Zé Aldemir vai tomar, o prefeito? Não foi nem a você, não foi ninguém que teve a iniciativa e tem que ir à empresa que adotasse o tempo de 20 minutos. Foi o prefeito José Aldemir, que foi aqui hoje, e ele acerdeu. Ele já queria estar lá por 10 minutos. Aí, dado a minha solicitação, ele sensibilizou-se e aceitou fazer o teste, ver se era possível a empresa operacionalizar, atendendo as suas metas naturalmente, dentro do tempo de 20 minutos. Estão chegando à conclusão que não tem como ficar, como operacionalizar o Zona Azul, por 20 minutos. Ele não é meu. Se ele não tem condições de operacionalizar em 20 minutos, porque ele não vai atingir a meta que faz parte da empresa, tudo muito certo. Se eu não quiser aceitar, eu não aceito, não tem problema nenhum. De quando eu não quero, não, 20 minutos ou 10 minutos, não. Tudo bem, doutor Zona, não tem problema nenhum. A gente recebe o contrato e a empresa sai, tá bom. Então, o que acontece? Está certíssimo, está certíssimo. O senhor está certíssimo, até porque quem manda na cidade é o prefeito. Aqui eles, realmente, somente a diretoria para a gente ver os argumentos da empresa, os dados que ele naturalmente vai nos apresentar, para ver se nos convence, se convence a gente, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí a gente vai aceitar ou não. Se aceitar, tudo bem. Se não aceitar, aí completa. A empresa permanece, não, com o restante do contrato. Tudo bem, sem problema. Não, e o senhor está coberto de razão, está corretíssimo. A empresa vai dizer que tem que reduzir para 10 ou então, daqui a pouco, ficar sem nada. Aí cabe o senhor, como prefeito, aceitar ou não. Se não der para a empresa, se não der para a prefeitura, reincida o contrato. É simples. O senhor está coberto de razão, está certo. Até porque quem manda na cidade é o prefeito. Tem por cento que valem razões. Muito obrigado, prefeito Zé Aldemir, pela sua participação. Eu sei o senhor, eu tanto de alugio, eu estou sendo aliviado, Zé Neto. A pessoa que eu vi aqui, que é uma pessoa, eu vi as pessoas que são vitaleiros, que moram aqui em JPC, outras pessoas que não são de grazer, mas tem notícias e sabe da instalação do Zona Azul. Todos me alugiam. E o Zé Aldemir, você está acertando na administração de grazer, você está fazendo muita coisa de grazer. Nunca se viu fazer e trazer tanta coisa como você está fazendo. Está aí o Zona Azul, está aí o sobrinho, está aí os apartamentos, está aí o recapeamento da sopa, está aí a casa de acolhimento, está aí os carros comprados da saúde, está aí tantas e tantas coisas. O que não fizeram. O que não fizeram. Porque o propósito de antigamente era só roubar, desviar dinheiro público, fazer com que as instituições fossem fraudadas naturalmente para se não completar. Agora é diferente. Prestar suas escolhas com a participação da sociedade, com o instigamento da sociedade, de forma transparente na clareza da luz do dia. Sem problema nenhum. Disculpem, inclusive, por isso que moramos. Que cheguei no dia que eu recebi, que eu já peguei no seu lugar naturalmente e tentar nos convencer se deve ou não ser 10 minutos. Se a gente não aceitar, achar que ainda vai aceitar, não vamos aceitar. E aí ele vai ter o direito também de atingir o contrato. Isso aí é a personalização da zona azul. Por isso que limita isso.